O capítulo 319 de My Hero Academy veio trazendo algumas coisas bem insanas. Ao decorrer dessa saga a gente pôde ver que o Midori abandonou a All Might, entre aspas, e que seu corpo acabou ficando esgotado e acabou caindo em uma armadilha do vilão. Porém, só que logo depois ele foi salvo pelo Bakugo. Mas nesse capítulo parece que vai acontecer um confronto. Parece que o Deku vai lutar contra a sua própria classe. E se você tá curioso pra saber o que vai acontecer nessa batalha entre o Midori e a sua turma, fica até o final pra entender tudinho, beleza? Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. O capítulo começa mostrando que os alunos da classe do Midori já sabem de tudo, já entenderam, já sacaram de tudinho. Já que também ficou bem na cara depois daquela carta que o Midori enviou pra eles. Dizendo que ele iria se afastar da Uei e também falando que ele era o próximo portador do One for All e que seus poderes foram concedidos pelo All Might. Então já que eles juntam essas informações, somou um mais um deu dois, eles já começam a suspeitar que o Midori tá trabalhando com o Andover e com os outros heróis. Tanto que alguns alunos da Uei tentaram entrar em contato com seus tutores, só que ninguém respondeu, deixou eles no vá. Por exemplo, o Shoto com o seu pai, o Bakugo com o cara lá da calça jeans, e o Urubuio Pelicano. E devido a essa atividade de sequências de desastre que tá acontecendo, as aulas deles acabaram sendo suspensas e assim adiaram a formatura deles pro segundo ano. O Bakugo já começando a assimilar as coisas, já consegue perceber que o Midori tá trabalhando junto com o All Might. O mesmo que se encarregou de entregar as cartas do Midori pros seus colegas de classe. E o Bakugo sendo um pouquinho sentimental, começa a falar que ninguém conhece o Midori tão bem quanto ele. E que ele tá sentindo que o Midori tá numa situação bem feia. Tipo, a situação dele tá uma merda. Já que praticamente tá sendo o Midori contra o mundo de super vilões, então é, tá na merda. Mas enfim, logo a Uraraka acaba tendo um plano. E esse plano seria questionar o Endeavor, já que ele era um ex-aluno da UEI. E questionando ele sobre o que que tá acontecendo, porque o Midori e o All Might sumiram de repente, com certeza eles iam tentar bater um papo pra conseguir mais informações. Então logo em seguida eles vão para o diretor e basicamente pedem pra marcar uma reunião com o Endeavor. E foi uma reunião surpresa. Já que quando o Endeavor entrou na sala já tava praticamente a classe inteira esperando por ele. Tanto que ele achou que o cara de rato tava fazendo uma sacanagem com ele. O diretor fala que depois de ouvir um pouco sobre o que eles tinham a falar, ele acabou decidindo dar um pouco de espaço pra decidir esse diálogo. E logo o Shoto começa a perguntar pro Endeavor, porque ele não tava atendendo as ligações, não tava respondendo as mensagens, literalmente tava deixando o Shoto no vácuo. Porém o Endeavor acaba não dando nenhuma resposta satisfatória. Dizendo que com essas ações individualistas, isso não vai agregar em nada pro Shoto, pra conseguir parar o irmão mais velho dele. Depois disso o Endeavor começa a ficar sem reação, e o Bakugo começa a falar com ele. Dizendo que ele já sabia, dizendo que ele já tinha tentado fazer o que ele achava certo. Só que o problema é que o Bakugo não concorda nem um pouco com isso. De ter escondido essa história toda do Midori. Aí o Bakugo começa a falar de novo, que ninguém consegue entender o Deco melhor do que ele. E que também ele não consegue pensar em si mesmo. Ele sempre vem tentando pensar no próximo, em proteger as pessoas que ele ama. E sempre vive dizendo que tudo tá tudo bem, mesmo quando o mundo tá caindo sobre ele. A mesma coisa que o All Might tava fazendo quando ele tava no seu auge. E que também foi fazendo isso que ele acabou se tornando o símbolo da paz que a gente tanto ama. Aí o Bakugo do nada começa a explodir, dizendo que ninguém pode deixar aqueles dois sozinhos, porque senão os dois vão fazer merda. Endeavor tendo um flashback do Hawks, tendo a notícia que o Midori até se afastou do All Might, e que tá difícil de acompanhar o ritmo do Midori. Depois de mostrar uma afeição muito pensativa e reflexiva, o Endeavor simplesmente entrega o GPS pros alunos. Tanto que eles quase deixam cair no chão por pouco. Aí o Shoto começa a ficar todo sentimentalista, porque o Midori acabou escondendo as suas emoções, os seus objetivos da galera toda pra não preocupar ninguém. O Shoto basicamente fica em choque. Mas aí o líder da turma, o Lida, manda essa. Dizendo que não importa onde ele for, eles sempre irão acompanhar o Midori. E que não importa pra eles o quão grande seja o fardo do One for All. O Midori é nosso amigo e bora trazer ele de volta. E isso me lembrou muito uma cena lá de Naruto clássico, sabe? Onde que o Sasuke saiu da vila e a gang do Naruto foi atrás dele. E tentou trazer ele de volta pra Konoha mesmo que seja na paulada. E em relação ao Midori, eu tô sentindo que vai acontecer a mesma coisa. Ou pelo menos quase. Que essa gang da Uei vai tentar trazer o Midori com o discurso no Jutsu. Mas se o discurso no Jutsu não funcionar, aí vai ser na paulada mesmo. Mas o importante é que todos eles querem voltar a sorrir de novo. Um do lado do outro. Logo em seguida o diretor fala que não tem problema no retorno do Midori. E o Midori decidiu sair da Uei só pelo simples fato que ele é o principal alvo dos vilões. E que se eles conseguirem fazer o Midori voltar, então tá tudo de boa. O Midori vai poder voltar pra Uei se formar no seu segundo ano. E também vai ficar mais fácil de proteger ele do All for One. Mas aí o Endeavor questiona algo muito importante. A segurança dos civis que estão se abrigando lá. Mas aí o Ratinho fala que tá tudo de boa, que tá suça. Que desde o festival cultural, eles têm uma arma secreta. Ou diria, uma defesa secreta. E essa defesa secreta é a Uei Barrier. Que provavelmente a gente vai ver essa defesa sendo ativada. Quando eles trazem o Midori de volta. E assim os vilões tentarem invadir a Uei. Sabe mano, vai ser no estilo Harry Potter. Ou deve ser uma barreira ou uma proteção bem similar à de Wakanda. Mas enfim, primeiro a gente não tem muitos detalhes sobre o que é essa Uei Barrier. Mas aí o Ratinho continua falando que tá de boa, tá suça. E que eles conseguem proteger até mesmo o All Might. Então ele dá uma ordem de trazer o Midori de volta. Mesmo que seja com suas próprias mãos. Ou seja, na paulada. Mudando um pouco de cenário a gente vê. A gente vê aquela gangue lá da Uei toda parada lá. Em meio aos civis. E com o Midori ali caído no chão. E com a chegada lá da tropa da Uei. Eles conseguem deter o ditador. E o Midori numa silhueta basicamente preta. Pergunta por que eles estão lá. O que que eles estão fazendo ali. Aí o Uraraka fala que basicamente eles estavam preocupados. Aí queriam checar como é que tava a situação. O Midori respondendo que ele tá bem. O Bakugo começa a zoar com a cara dele. Basicamente o cara começa a bulinar ele ali mesmo. Aí o Bakugo pergunta com aquele tom sarcasmo. Por que ele não tá sorrindo agora? Aí o Midori fala que primeiro ele precisa proteger as pessoas. E ter a certeza para que todos fiquem bem. Aí sim ele vai poder sorrir. E enquanto isso ele precisa seguir em frente. Basicamente rolou um... Tá, tá, caiu. Aí o Midori falando que para que isso possa acontecer. Eles precisam sair do caminho dele. Dando aquele ar de ameaça e também fazendo uma referência a batalha de Overhaul. Olhando aí nas imagens dá pra ver que é bem semelhante a posição que se enquadra a câmera. Aí o Bakugo responde com aquele sarcasmo que vai ter que tirar eles ali a força. E zoando o Deku chamando ele de Projeto de All Might. Já que agora todo mundo sabe né? Que ele é o portador do One for All. E no próximo capítulo é a certeza que a gente vai ver a classe A. É uma batalha bem feroz contra o Midori. Mas se você quer saber na minha opinião quem vai vencer essa batalha. Com certeza vai ser a classe A. Já que dá pra ver que ao decorrer dos capítulos o Correi fez o máximo pra nerfar o Midori. Deixando ele nerfado pra tudo. Só pra ele perder esse combate e voltar pra Uei. Ele não vai perder fácil eu diria. Mas no resultado final eu diria que sim. Ele vai perder. Mas eu realmente tô muito ansioso e curioso pra saber como é que vai ser essa batalha. Entre o One for All. Com todas as individualidades dominadas contra a classe A. Mesmo que o Midori esteja no pó da rabiola. Sei lá, isso ainda me deixa curioso. Mas enfim, como eu falei com certeza o Midori tá nerfadácemo. E a classe 1A vai vencer. E provavelmente os vilões vão tentar começar a invadir a Uei. E assim a gente vai poder ver essa misteriosa Uei Barrier. Mas aí mano, deixa o seu comentário aí embaixo. Você acha que o Midori vai perder esse combate entre a classe 1A? E que também deixa aí a sua teoria. Como é que vai ser essa Uei Barrier? Será que é uma tecnologia tão avançada quanto a de Wakanda? Ou vai ser algo relacionado ao estilo Hogwarts, sabe? Aquela proteção lá. Deixa o seu comentário, é importante. E também deixa a sugestão pro próximo vídeo, hein? E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma review sobre Boku no Hero. Meu nome é Marcelo, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!